Olá, meus queridos! Hoje estudaremos o fonema A. Fica aqui comigo e acompanha-me. Este fonema é um pouco raro no português europeu. No entanto, está a popularizar-se nos dias odiernos, que é o fonema A, aberto, que pode ser substituído pelo fonema ã, normal, que tanto os brasileiros quanto os portugueses pronunciam. Mas, em algumas regiões de Portugal e em Lisboa também, as pessoas já pronunciam Instagram, não Instagram, mas Instagram, amanhã, afã, afgá, aberto, amsterdá, todas estas palavras, anciã, mas é melhor pronunciar anciã neste caso. Mas as outras já estão a transformar-se. É muito fácil de pronunciar este fonema. Ele está localizado no centro da boca. A, ã, 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 ã. Abrimos, abaixamos o maxilar e direcionamos o fonema para o nariz, para as narinas. E, também, nos verbos do passado, utiliza-se também passamos ao invés de passamos. Passamos, pronuncia-se já passamos quando há o acento do pretérito imperfeito. Passamos no presente e passamos no passado. Também é uma novidade do português moderno, que foi muito bom, muito benéfico, que podemos agora diferenciar o pretérito imperfeito do pretérito presente, aliás. Espero que tenhas gostado. Esse vídeo foi curto, porque eu tratei de um seu fonema. As palavras ficarão aqui no canto do vídeo, com a transcrição fonética conforme ao alfabeto de fonética internacional. Quem gostou, comente, curta. e isso vai ajudar-me a continuar, a postar os vídeos. Espero que tenhas gostado. Como é que se diz? Quem quiser sugerir-me alguma coisa, algum aperfeiçoamento, estou de coração aberto para receber sugestões, críticas, o que seja melhor para o meu progresso e para o bem do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.